Apicultores do semiárido piauiense são beneficiados pela Codevasf com equipamentos. São cerca de 20 famílias de apicultores que passam a ter uma melhor estrutura para desenvolver suas atividades. Os municípios beneficiados foram São Miguel do Tapuio e Assunção do Piauí, no norte do estado. Foram repassados aos apicultores 86 coméias do tipo americana, uma mesa desuperculadora e dois tanques decantadores. O investimento do governo federal por meio da Codevasf é de R$ 21.500. No período de 2010 a 2019, a Codevasf investiu R$ 5.300.000 no apoio à apicultura no Piauí. As ações vão desde a construção de casa de mel e de entrepostos até o investimento na aquisição e repasse de equipamentos indumentárias, colmeias, cera de abelhas, além de capacitação e apoio ao associativismo, para que o Piauí se destacasse entre os maiores produtores e exportadores de mel do país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.